Olá pessoal, essa é a resolução da nossa 14ª lista dirigida. Se você não tem esses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links para você entrar e baixar tudo aquilo que você julgar que é necessário para a sua preparação. Vou deixar o link do nosso grupo, onde eu posto semanalmente as listas e também vou deixar o do Drive, porque eu sei que tem muita gente aí que não gosta de participar de grupos, apesar de que no nosso grupo só os administradores podem falar, mas eu sei que tem gente que não gosta de ter que baixar um aplicativo, então vou deixar aqui o link para você ir lá no Drive e baixar todas as listas de 2020, de 2021 e também as de 2022. Para essa lista de hoje, eu coloquei duas questões que falam sobre o princípio fundamental da contagem, tão importante para quem quer aprender análise combinatória e, claro, como sempre, uma questão de geometria falando sobre área de triângulo de um jeito que vai acelerar as suas resoluções. Então, já aproveita que você está aqui, se inscreve no canal e deixe seu like. Eu tenho certeza que até a prova do Enem, eu ainda vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Então, bora para a lista e vamos ver como é que a gente resolve isso. Guilherme é aluno do oitavo ano do ensino fundamental e essa semana foi surpreendido com a prova da UBMEP. Revoltado em ter que fazer o exame, o garoto decidiu que iria marcar todas as alternativas de modo completamente aleatório, no intuito de ser liberado o mais rápido possível. Sabe-se que a prova era composta por 20 questões de múltipla escolha com 5 alternativas em cada uma. Se o garoto fizer mesmo da forma como citado, o número de maneiras distintas de preencher o gabarito é. Então, tenta imaginar, gente. Semana aí, rolou a prova da UBMEP e muito aluno não gosta de fazer, né? Então, tenta imaginar a situação. Ele decidiu que iria fazer a prova de forma completamente aleatória. O que significa isso? É o famoso chute. Ele vai chutar todas as questões sem nenhum critério. E aí eu quero saber, uma vez que ele vai chutar todas as questões, de quantas maneiras diferentes ele poderia marcar o gabarito? Isso aqui é o tipo de questão que muita gente acaba se confundindo. E se você olhar as alternativas aqui, ó, de fato, pode gerar uma certa confusão mesmo. Mas se você aprender análise combinatória do jeito correto, você mata uma questão dessa aqui em pouquíssimo tempo. E se você quer mesmo aprender análise combinatória, eu vou deixar aqui um link com o nosso curso completo de análise combinatória e probabilidade, gratuito aqui no YouTube e sem fórmulas, tá? Eu não uso uma fórmula sequer. O curso é de quando o canal começou. Então, você vai ver que era tudo meio que improvisado, né? A iluminação era improvisada, o áudio era meio improvisado. Mas o curso é de excelente qualidade, então eu não vou tirá-lo do ar. Eu vou deixar disponível aqui pra quem quiser assistir. É o primeiro passo pra quem quer, de fato, aprender análise combinatória. Colocar na cabeça que ficar decorando tanto de fórmula não vai te levar a lugar nenhum. Mas vamos ver aqui a questão como é que a gente faz pra resolver. Como eu disse, é bem tranquilo isso aqui, tá? Como é que você vai pensar pra resolver uma questão como essa? Dá uma olhada. Cada questão tem cinco alternativas. Pra ele poder marcar a primeira alternativa, ele vai ter cinco possibilidades. Ele pode falar aqui letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Então, são cinco possibilidades. O que você precisa entender? O fato dele ter marcado, por exemplo, letra A na primeira questão, não faz com que ele não possa marcar a letra A de novo. Ah, Gil, mas se ele for esperto, talvez ele não repete. Depende, gente. Tem gente, por exemplo, que gosta de chutar tudo uma letra só. Mas eu não sei se vocês repararam, aqui tá falando que ele chutou de modo completamente aleatório. Então, eu não sei o que ele fez. Ele pode ter feito qualquer coisa. Fazer uma pergunta como essa é equivalente a descobrir quantos gabaritos possíveis existem. Então, entenda. O fato dele ter escolhido uma alternativa aqui não faz com que ele tenha que mudar aqui. Então, pra cá, ele também vai ter cinco possibilidades. Pra terceira, cinco possibilidades. Pra quarta, cinco possibilidades. Pra quinta, pra sexta e assim por diante. Aí, imagina. Pra décima oitava, cinco possibilidades. Pra décima nona, cinco possibilidades. E pra vigésima, cinco possibilidades também. Entenda. Ele tem que marcar a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta. Todo mundo aqui no meio, ó. E a décima oitava, e a décima nona, e a vigésima. Quando aparece esse conectivo, a gente multiplica. É o princípio fundamental da contagem. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer cinco vezes cinco vezes cinco. Vinte vezes. Porque são vinte questões. Então, de quantas maneiras diferentes esse menino pode marcar o gabarito? Cinco elevado a vinte. Resposta correta. Letra D. Então, uma questão bem tranquila de PFC, mas que muita gente se confunde. É muito comum a pessoa não saber se a resposta vai ser cinco elevado a vinte, ou se vai ser vinte elevado a cinco. Então, toma bastante cuidado com esse tipo de questão, e pode ter certeza. Isso aqui vai aparecer na sua página. Aproveita aí que você tá gostando dessa lista, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Essa lista é uma lista um pouquinho mais rápida, porque, afinal de contas, é a dia dos namorados, né? Eu quero mais que vocês aproveitem o dia. Mas é uma lista importante, tá? É uma lista que vai começar a fazer com que você consiga aprender análise combinatória. E nas próximas listas, você pode ter certeza que a gente vai estar aí recheado de questões falando sobre esse tema. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda questão. Também falo do PFC, mas de um jeito um pouquinho diferente. Usando uma estratégia que o Enem gosta muito, que é a ideia de ajeitar o fatorial. Eu vou te ensinar isso, e você nunca mais vai querer ficar decorando fórmula para resolver questões de análise combinatória. Então, bora ver a segunda questão. Um grupo de oito amigos quer ir ao cinema ver a estreia de um filme muito aguardado por todos. Porém, devido ao sucesso de todos os filmes da franquia e a ansiedade dos fãs, quando a turma resolveu efetuar a compra, muitos ingressos já haviam sido vendidos e os assentos já estavam reservados. Ao entrarem no site, os amigos se depararam com o mapa a seguir. Observe que os assentos assinalados com X estão reservados e os demais estão livres. Nenhum integrante da turma pretende assistir ao filme na primeira fila, devido à proximidade da tela. E nenhum deles vai ocupar um dos lugares reservados para pessoas com deficiência. Dessa forma, de quantas maneiras distintas, os oito amigos podem reservar seus lugares para assistir a esse filme. Então, tenta imaginar, gente. Pensa aqui comigo. São oito pessoas que precisam escolher oito lugares. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tentar descobrir aqui quantos lugares vazios a gente tem. Só que tem que tomar um certo cuidado porque tem algumas coisas que eles não vão fazer. Como assim? A turma decidiu que não vai ocupar aqui a primeira fila. Por quê? Porque, de fato, tem gente que gosta. Mas, de fato, essa fila aqui não é muito boa porque ela está muito próxima da tela. Então, geralmente, fica meio desconfortável. Então, nenhum desses lugares aqui eles vão reservar. E tem mais um detalhe. Nenhum desses oito amigos são pessoas com deficiência. Então, eles não vão poder ocupar aqui lugares que estão reservados para pessoas com deficiência. Então, observe. Eles não podem sentar aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Ah, Ju, não pode aqui também e nem aqui. Verdade. Mas, aqui, eles já decidiram que eles não vão sentar. Que eles não pretendem sentar na primeira fila. O que vai ser a nossa tarefa aqui? A gente vai ter que, primeiro, descobrir quantos lugares disponíveis a gente tem de acordo com os dados do problema. E aí, depois, a gente vai distribuir essas oito pessoas nesses lugares que estão vazios. Muita gente chega aqui e fala assim, Ju, não tem como fazer essa questão sem fórmula porque olha como que estão as respostas. Então, gente, eu deixei as respostas assim e, provavelmente, na prova do Enem ou qualquer concurso que você for fazer, a resposta também vai estar nesse formato. Por um motivo muito simples. A conta seria muito grande para a gente fazer. Não dá para fazer isso manualmente. Para você não ter que fazer esse tipo de conta manualmente, a gente deixa indicado com fatorial. Agora, cabe a você aprender a ajeitar o fatorial. Ah, Ju, mas eu prefiro a fórmula. Gente, pode usar a fórmula se quiser. Eu quero te propor uma maneira nova de aprender análise combinatória. Por quê? Porque a maneira antiga, ela não funciona para todo mundo. Essa maneira nova, você entende como que é o processo e, a partir desse entendimento, você consegue resolver os problemas, tá? Então, confia no que eu estou te dizendo. Assiste ao curso de análise combinatória e probabilidade sem fórmula. Depois, você volta aqui para me contar. Mas vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que contar aqui, ó, quantos lugares disponíveis a gente tem. Vamos lá, ó. Aqui tem um. Cuidado para não perder a conta, tá? Ó, dois, quatro, seis, oito. Aqui não tem nada, ó. Nove, dez, onze, doze. E aqui está faltando um, ó. Quase que eu esqueço. Treze. Então, ó, nessa parte aqui, tem treze lugares disponíveis. Ah, Ju, tem que contar? Gente, tem que contar, infelizmente, tá? Vamos lá. Aqui vai ter um. Com dois, três. Com dois, cinco. Aqui, seis, sete, oito, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, desse lado aqui, tem quatorze lugares vazios. Ah, Ju, tem esses aqui também. Não pode. Por quê? Porque eles não querem ficar na primeira fila. Ok. Quantos lugares vazios a gente tem no total, então? Vinte e sete. Confere, tá? Para ver se você não saltou ninguém ou se você não contou ninguém a mais ou a menos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir oito pessoas em vinte e sete lugares. Pensa comigo um minuto. A primeira pessoa, o primeiro dos amigos que for reservar o lugar vai ter vinte e sete opções para reservar. O segundo amigo vai ter vinte e seis. O terceiro, vinte e cinco. Por quê? Porque vai diminuindo, né? Imagina. O primeiro resolve sentar aqui. Agora já não tem mais vinte e seis. Imagina. O primeiro resolve sentar aqui. Agora já não tem mais vinte e sete. Eu tenho vinte e seis. O segundo vai sentar aqui. Agora já não tem mais vinte e seis. Eu vou ter vinte e cinco. E assim por diante, tá? Então, acompanha aqui comigo. Primeiro, segundo, terceiro. O quarto, vinte e quatro. Depois o quinto, vinte e três. Depois vinte e dois. Depois vinte e um. Conta aqui comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O próximo aqui vai ter vinte. Não deixe de conferir e olha se você não saltou ninguém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu preenchi oito lugares. Agora só tenta imaginar você fazendo uma conta como essa. Dá um número muito grande. Pra amenizar isso, o que a gente faz? A gente deixa a resposta indicada usando o fatorial. Ju, como assim? Isso aqui não é um fatorial. Entenda. Isso aqui é o início de vinte e sete fatorial, ó. Vinte e sete, vinte e seis, vinte e cinco, vinte e quatro, vinte e três, vinte e dois, vinte e um e vinte. Então, é o início de vinte e sete fatorial. Só que pra virar vinte e sete fatorial, lembra, o fatorial de vinte e sete vai do vinte e sete até o um. É vinte e sete, vinte e seis, vinte e cinco, até chegar no um. Então, pra gente poder transformar isso aqui em vinte e sete fatorial, tá faltando dezenove, dezoito, dezessete, 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 quinze, até chegar no um. Ou seja, está faltando aqui em cima um dezenove fatorial. Então, eu vou multiplicar isso aqui por dezenove fatorial. Só que a gente tem um problema, eu não posso pegar um número do nada e multiplicá-lo por dezenove fatorial. Pra não alterar, eu tenho que vir aqui, ó, e dividir por dezenove fatorial. Entenda, se eu multiplico em cima por dezenove fatorial e multiplico embaixo por dezenove fatorial, eu não altero o meu resultado. Tá, mas em que que isso me ajuda? Isso aqui faz com que eu deixe a minha resposta indicada. O numerador vai ser vinte e sete fatorial e o denominador vai ser dezenove fatorial. E assim, a gente acha a nossa resposta, ó. Letra D, né, vinte e sete fatorial dividido por dezenove fatorial. Espero que você tenha entendido. Fica comigo aí nos próximos vídeos, porque eu tenho certeza que eu vou mudar o seu pensamento a respeito de análise combinatória. Você vai parar de ter que decorar aquele tanto de fórmula e vai entender na prática como é que funciona. E sem desculpinha, tá? Ah, Ju, eu vou usar a fórmula porque o Enem deixa respostas indicadas. Não. A gente vai aprender a ajeitar fatoriais como a gente fez aqui, tá? Espero que você tenha gostado dessa questão. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto pra te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, tá? Considere também a possibilidade de apoiar o canal se tornando um membro ou deixando aí o seu valeu demais. Bora ver a nossa última questão, né? Que como sempre, é uma questão de geometria. E tá especial, porque é uma questão que a gente vai fazer pouquíssimas contas, mas eu vou te ensinar a pensar em área de triângulo. Bora ver. A figura a seguir mostra o projeto de uma parte do parque aquático que será construído na área rural de uma cidade. A parte sombreada representa uma das piscinas. E a parte não sombreada será o local disponível para que os sócios possam colocar cadeiras e espreguiçadeiras. Sabe-se que os pontos M, N e S são pontos médios dos lados AB, BC e AC, respectivamente. E que os pontos A, R e N estão alinhados. E que MR é paralela BC. QP é paralela BC e NQ é paralela AB. Se o ponto P é o ponto médio de SC, a razão entre a área sombreada e a não sombreada da figura nessa ordem E. Vamos lá. Vamos pensar aqui com bastante calma. Já vou te garantindo, tá? A gente não vai ter que fazer muita conta aqui. Não é uma questão... Ah, Ju, eu posso fazer conta se eu quiser? Claro que pode. Você pode dar nomes aqui e sair fazendo conta. Mas eu vou te mostrar que a gente não vai precisar ficar fazendo conta aqui. A ideia é mais o raciocínio, tá? É você entender o que de fato está acontecendo aqui. Vamos lá. Primeira informação relevante aqui, ó. M, N e S são pontos médios dos lados desse triângulo. Então, aqui é ponto médio desse lado, vou marcar assim, ó. Esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Esse pedaço, esse pedaço aqui é do mesmo tamanho que esse. Não vou colocar marquinhas não para não ficar muito tumultuado, tá? E esse pedaço aqui é do mesmo tamanho que esse. Beleza. O que você tinha que lembrar para conseguir resolver uma questão como essa? Você tinha que lembrar de uma coisa muito importante, que é a ideia de base média de triângulo. Para quem não se recorda aí, se aqui é ponto médio e aqui é ponto médio, Se eu unir esses dois pontos médios aqui, ó, eu vou ter o que a gente chama de base média. Aí um detalhe, essa base média, ela é paralela à base. Então, esse segmento é paralela a esse. Uma dúvida que pode surgir, Ju, quem me garante que esse ponto R vai estar nesse segmento que está aqui? Então, a princípio nada. Porém, a questão me conta que M, R, M, R é paralela a BC. Então, o M, S, que também é paralela a BC, tem que conter esse ponto R. Então, de fato, esses três pontos aqui estão alinhados, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Ele me conta aqui, ó, que N é ponto médio e S é ponto médio. Se eu vier aqui e traçar esse segmento aqui, ó, esse segmento também vai ser base média. E, de novo, o ponto Q vai estar contido aqui, ó, nesse segmento. Como é que eu sei disso? Porque está escrito, ó, NQ, NQ é paralelo a AB. A base média é automaticamente paralela. Se esse segmento aqui também é paralelo, um está dentro do outro. O que mais? Aqui, ó, também vai ser base média. Ou seja, eu acabei de traçar aqui as três bases médias desse triângulo grandão. Para quem não se recorda, quando você traça as três bases médias de um triângulo, você o divide em quatro triângulos menores que são congruentes. E quando dois ou mais triângulos são congruentes, eles automaticamente têm a mesma área, porque eles são iguais. Então, aqui, ó, a área desse triângulo é igual à área desse triângulo, que é igual à área desse triângulo todo aqui, que é igual à área desse triângulo todo de cá. Então, eu tenho quatro triângulos de mesma área. Ah, Ju, já terminou? Não, calma que a gente ainda tem alguns detalhes aqui para entender. Tem uma outra informação importantíssima aqui, ó. Ele me contou que P é ponto médio de SC. Então, esse pedacinho aqui é do mesmo tamanho desse pedaço. E falou para a gente que QP, está escrito aqui, ó, QP é paralelo a BC. Então, esse ponto também vai ser ponto médio. Ju, como é que você sabe disso? Entenda. Se pelo ponto médio de um dos lados do triângulo, você traçar um segmento que seja paralelo a um dos outros dois lados, esse segmento interceptará o terceiro lado também no ponto médio. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que isso aqui também vai ser base média. Eu sei que você deve estar pensando, tá, Ju? Mas eu não sei onde é que nós vamos chegar com isso. Calma, que eu vou te explicar, tá? Olha qual que é a minha ideia. Eu preciso descobrir quanto que vale a área branca e preciso descobrir quanto que vale a área sombreada. Olha o que eu vou fazer e vê se você consegue entender a lógica. Esse, esquece o triângulo grande, tá? Concentra aqui para mim nesse triângulo NSC. Aqui é ponto médio, ponto médio. Eu tenho uma base média. O que eu vou fazer? É lógico que se você conseguir enxergar direto, você não precisa fazer isso, mas eu vou traçar as outras duas bases médias desse triângulo. Não é difícil traçar, é só você traçar uma paralela pelo ponto médio. Aí olha onde que eu quero chegar. Vê se você consegue entender a minha ideia. Foca nesse triângulozinho pequeno, tá? Eu tracei aqui as três bases médias dele. De novo, sempre que você traça as três bases médias de um triângulo, você o divide em quatro triângulos menores, que são congruentes e que consequentemente têm a mesma área. Então, se eu chamar essa área aqui de A, essa área aqui vai ter que ser A. Essa área aqui vai ter que ser A. E essa área aqui também vai ter que ser A. Olha para mim, para o triângulo SNC. A, A, A e A. Essa área aqui vai ser 4A. Só que se essa área aqui é 4A, essa área aqui do meio também vai ser 4A. Ah, Ju, não entendo. Porque o triângulo grandão, eu tracei as três bases médias dele. A área desse triângulo tem que ser igual à área desse triângulo. Só que é igual a esse aqui também. Então, se aqui é 4A e aqui é 4A, aqui também vai ser 4A. Ah, mas eu não sei quanto que vale o A. Segura a ansiedade aí que você vai entender, tá? Está quase pronto. Se eu descobrisse como é que está a situação aqui, eu resolveria o meu problema. Entendo. A questão nos deu uma informação que eu ainda não usei. Dá uma olhada. Ele fala que os pontos A, R, N estão alinhados. Então, veja se você consegue entender essa lógica aqui. Esses três pontos aqui, A, R, N estão alinhados. Se eu pensar no triângulo grandão, isso aqui é um segmento que sai de A e vai até o ponto médio do lado oposto. Segmento que sai de A e vai até o ponto médio do lado oposto, a princípio é uma mediana. Só que aqui tem um ângulo de 90 graus. Essa reta é paralela a essa. Então, aqui também vai ter um ângulo de 90 graus. Ou seja, a mediana não é só a mediana. Ela é mediana, mas ela também é a altura. Para uma mediana coincidir com a altura, o triângulo tem que ser, no mínimo, um triângulo exósceles. Então, esse lado todo é igual a esse lado todo. Só que, como aqui é paralelo, esse ponto também vai ser ponto médio. Ah, Ju, como é que você pode garantir isso? Tenta entender. Como esse lado aqui, imagina que aqui mede 2B. Aqui também vai medir 2B. Se aqui é ponto médio, aqui vai ser B e aqui vai ser B. Se aqui é ponto médio, aqui vai ser B e aqui vai ser B. Então, esse triângulozinho aqui de cima também é um triângulo exósceles. Lembrando, tá, gente? Se você conseguir perceber isso de forma mais direta, você pode fazer direto. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que esse pedacinho aqui é do mesmo tamanho desse pedacinho aqui. Vou dar um nome qualquer. Vou chamar aqui de C e aqui de C. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que esses dois triângulos aqui, ó, eles têm a mesma base e eles têm a mesma altura. Na verdade, é mais específico do que isso, né? Esses dois triângulos são idênticos. Entenda. A área do triângulo AMS também é igual a 4A. Por quê? Porque se eu traçar as três bases médias de um triângulo, como eu fiz com o grandão, eu o divido em quatro triângulos de mesma área. Entenda o que vai acontecer. Se essa área aqui toda é 4A e esses dois triângulos são iguais, se eu chamar aqui de 2A, aqui vai ter que ser 2A também. Eu sei que a princípio pode parecer muito complicado, gente, mas essa ideia de base média ainda vai salvar você em alguma prova, tá? Então é muito importante que você saiba pensar assim. Pronto. Agora eu consigo descobrir quanto que vale a área sombreada e eu consigo descobrir quanto que vale a área não sombreada. É só a gente contar, ó. Área sombreada, me ajuda. 2A mais 4A vai dar 6A. 6A mais A vai dar 7A. Agora vamos calcular aqui a área não sombreada. 4A mais 2A é 6A. 7A, 8A, 9A. Então a área não sombreada vai ser igual a 9A. Muito cuidado com o comando da questão. A questão quer saber qual que é a razão entre a área sombreada e a área não sombreada. Me ajuda. A área sombreada, 7A. A área não sombreada, 9A. Entenda por que eu falei que lá no início não importa quem é o A. Esse A vai cancelar com esse. O que vai ser a nossa resposta? 7 sobre 9. Resposta correta. Letra B. Tem outras maneiras de fazer? Tem. Pode até ser que você consiga descobrir algum método um pouco mais rápido, tá? Mas aqui eu aproveitei essa questão para te explicar absolutamente tudo que você tem que saber a respeito de base média. O que a base média consegue fazer com o triângulo. Eu espero de coração que você tenha entendido, mas ó, se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de voltar para te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, porque até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Um abraço e até a nossa próxima resolução.